Fala galera, tudo bem? Eu sou o Antônio Ribeiro, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos agora para mais um vídeo, hoje um daily vlog pra vocês. Como tá sendo o meu dia na quarentena, o que eu faço, quais são os meus deveres, a hora que eu me divirto. Eu já acordo cedo pra começar o dia bem, né? Vou treinar algumas coisas, treino, dou uma relaxada ali, alguma coisa. Então vocês vão acompanhar. Fiquem de olho no vídeo. Galera, eu dei uma encurtada hoje no treino porque eu acordei um pouco atrasado e eu tenho bastante coisa pra fazer. Então hoje o treino vai ser bem rápido mesmo, mas pra tomar um sol e dar uma aquecida pro dia. Então agora eu vou correr e daqui a pouco a gente se encontra de novo. Dá oi mãe! Dá oi mãe, aparece aí no vídeo. Você não queria aparecer? Aparece aí. Tá, você tá pra acusar, né? Tá bom. Bom galera, agora eu vou estudar violino. Já tomei café, já treinei um pouco, dei uma relaxada e vou estudar violino agora. Pessoal, pra vocês que estão assistindo esse vídeo, se passaram alguns segundos, um corte basicamente no vídeo. Pra mim já se passaram algumas horas desde quando eu comecei a estudar violino. Dei uma parada, fui beber uma água, bebam água e usem álcool em gel. E agora eu vou estudar um pouco, estudar matérias seculares, porque essa semana eu tenho simulado no cursinho. Então vou fazer algumas listas de exercício aqui. Vou ligar pra minha namorada, porque todo mundo tá de quarentena, né? E a gente vai estudar junto, porque a gente é da mesma sala no cursinho. E basicamente nós temos dificuldades nas mesmas matérias, e aí um ajuda o outro. Então, já estou com as minhas folhas e minhas listas aqui pra fazer. Vou estudar agora. Pessoal, então, já estudei violino hoje, já treinei, já estudei, já fiz listas de exercícios. Já estudei violino de novo, acabei de estudar. E vou entrar agora na aula do cursinho, que a gente tá fazendo aula à distância. Então, vou ficar mais algumas horinhas lá, aí depois eu volto pra falar que acabou, que pra vocês vai ser. E aí galera, bom, tá terminando o nosso vídeo, tá terminando o meu dia. Isso foi um exemplo de uma rotina que eu tenho no meu dia, ou seja, que nem eu acordei. Depois que eu acordei, eu fui tomar banho, né, escovar os dentes, essas coisas normais. Após isso, me preparei, fui treinar lá fora, tomar um sol, que é importante. Após isso, eu voltei, tomei café, peguei o instrumento, fui estudar. Meu estudo diário, normalmente, eu aqueço antes, tá bom, de começar a tocar. Após isso, eu faço escalas, pego um método de estudo que eu tô fazendo. Depois de um método, eu pego o meu repertório, ou seja, um concerto, uma sonata que eu estou preparando. E é mais ou menos assim o meu estudo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo também com isso. Bom, após isso, vocês viram que eu fui fazer listas de exercícios. Eu peguei listas de exercícios de química e de matemática. Junto, por chamada de vídeo com a minha namorada, que a gente estuda junto. E isso é muito bom, porque um vai ajudando o outro. Depois disso, eu não gravei, não lembro se eu gravei pra vocês, eu acho que não. Mas eu voltei a estudar violino, depois que eu estudei de novo. Começou a minha aula EAD, do cursinho. Fui pra aula, fiz a minha aula. Assim que acabou, eu já peguei o meu instrumento e tive aula de violino. E acabou agora. Agora são 11 horas, tá dando 11 horas da noite. Tô organizando algumas coisas aqui pro meu dia de amanhã. E vou pegar algum livro que eu estou lendo, seja pro curso ou seja pra um vestibular agora. E depois disso, eu vou tá preparando e editando esse vídeo pra tá postando pra vocês. Então, se você curtiu desse vídeo, dá uma força pra mim, dá uma força pro canal. Envia pra um amigo seu, dá seu joinha. E não esquece de comentar, porque seu comentário é muito importante. Dando sugestão de vídeo. Seja de mais vlogs como esse, que é que eu mostre mais da minha rotina, mais do que eu faço. Seja um jogo que eu gosto de fazer, seja do meu estudo, seja mostrando o meu instrumento, os meus acessórios que eu uso, o jeito do meu estudo, como eu organizo. Agora eu vou dar umas modificadas no jeito do meu estudo também. Se vocês quiserem, eu posso gravar isso pra vocês. E deixe sugestão, o que você quiser. Tá bom? Esse é o meu canal. Eu sou o Antônio Ribeiro. E tchau!